Música Então veio parado aqui pelo intermédio do Dr. Marcelo Brasileiro Que vendeu e comprou o pospundo Aí convidou o Celso pra ser sócio dele Por isso que a família do Tom Jobim veio parar aqui no pospundo É o que criou ele, que ele perdeu o pai Ele perdeu o pai, novo ainda Ele era, vamos dizer assim, ele era uma mãe, cara era bom demais A gente considerava ele que uma coisa maluca Dona Nilza vinha tratar de mim Mamãe cozinhava pra mim, mamãe vinha fazer minha comida E ela, cada filho, ela tinha que vir tratar de dar banho em mim Mãe do Tom, eu não aguardava nada, fazia tudo Ficava nele em mim Vamos fazer 15 dias Doutor Celso, pai do Jobim Eu falo pai porque ele criou ele Eu fui cozinhar desde Até 67 anos, eu fui cozinhar desde 49 anos, só cuidava desde da minha casa Aí você que fez? Ele, ela ficava, tratava de mim E o Dr. Celso botava a cesta, aceita aí ainda A cestinha criou ele Na cacunda do nenê lá em cima, levava pra cima Eu carregava as crianças E eu fiz ela, Tom Jobim, Paulinho, Paulinho Então essa cestinha criou as crianças Paulinho, Tom Jobim, Helena Depois, a gente tinha mais nenês Criou pra mim E aqui foi criado os filhos meus todos Todos que nasciam Eu botava aqui Quando Dona Nilza me tratava de mim O social também vinha pra baixo Ela me dava banho, fazia tudo E a cestinha arrumadinha Aquele nenê meu Mas bonitinho, arrumadinho Coisa que era filho de vinho Que ela arrumava Então ele tinha Eu tava na casa de cima No sítio de cima Ele tava com 12 anos Mas ele voltava ali tudo E me acompanhava E aonde eu ia Ele ia matar passarinho de bodote Paiva aquela pedra Aí paiava os passarinhos E me dava Despeenar ele Despeenava o caminho por mim Eu despeenava, cozinhava Me dava a ele Na minha casa Ele rodava Eu ia até lá Onde eu vim Eu conheci O intermédio do meu pai Meu pai Era muito amigo Do padrasto dele E fazia umas festas juninas Na casa do padrasto Do Tom Eu tinha 10 anos Tom desde novo Vinha pra cá Tom estudou música Com um lampião De querosene Ele foi O padrasto dele Que é o doutor Celso Brasilia de Huminda Deu um violão Velho ele Vilausado Eu até falo um caso Que aconteceu De um cara Foi cantar Então cantou o negócio Mas Tom já tava meio coisa Então ele É o cara Do botequim do Zé Do Sonho Da Silva Aí ele falou Que o Tom Tá desafinado E o cara Cheio de cachaça Pô velho E Tom não achou ruim não Mesma coisa Que a segunda O cara não falou Aquilo por mal Nem sabia Que era tão jovem Chegou muito mesmo Mas vê que Ele lembrou Daquilo Pode ter sido Lembra até Quando Tom já vim Comprou o primeiro carro Um Fusca Era azul Meia Meia dois Até que fui lá Era de madrugada Chamar ele Pra levar meu tio Em Petrópol Porque em São Zé Não tinha nem hospital ainda E até o ponto Que o homem chegou É bom ali Gravar com frambicinada O Gingy O Gingy O Gingy Like a música O Gingy Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto